Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Pessoa-feira, como é que você está? Tudo bem? Comecinho de semana, que seja uma semana de muita paz, muita saúde. Nós estamos ao vivasso pela TV, TVC, canal 13.1, também pelo rádio na Cultura FM. Sejam todos bem-vindos, meus amigos taxistas, motos taxistas, o pessoal do comércio também aí que estão trabalhando, né? Um beijão para vocês, obrigado pela cinturinha, obrigado pelo carinho. Enfim, você de perto, você de longe, chega mais porque o nosso pulseira está no ar, nosso WhatsApp na tela para você participar. Coloca aí, Matheusão, o nosso WhatsApp 992732760, participa com a gente, manda a sua mensagem. No Facebook você pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó, Cultura TVC, JP News, MS. É um prazer aço poder entrar na sua casa através das ondas do rádio, através da TVC. Um prazer aço poder trocar essa experiência, ter um tete-a-tete com você. E, ó, bota mais água no feijão, dona de casa, porque eu quero almoçar com você que está aí do outro lado, beleza? Combinado? E, ó, o nosso programa, como sempre, tem muitas novidades, muitas informações do setor policial. E, olha, eu já destaco para você, hoje você vai conferir no programa Pulseira de Prata. O autor de um feminicídio em terrenos foi preso pela PRF em Paranaíba, na MS-240. Já, já, você vai saber o que aconteceu. A equipe da Base Operacional de Vista Alegre, da Polícia Militar Rodoviária, prendeu também na tarde de ontem, duas cargas de contrabando e descaminho. Já, já, nós vamos trazer aí o Geriel, que vai contar essa história pra gente, tá? E também, uma colisão entre duas carretas na noite desta segunda-feira, chamou atenção devido às cenas dos veículos. Olha aí os veículos pegando fogo. Já, já, o Alfredo Neto chega trazendo essa informação pra você. E, claro, tudo isso e muito mais, você vai conferir no Pulseira de Prata de hoje, que já está no ar. Alô, meu senhor, alô, minha senhora. Você que está acompanhando a gente, puxa a cadeira, porque o nosso Pulseira já chegou e nós chegamos com tudo pra deixar você bem informado nessa terça-feira, nesse comecinho de semana, tá bom? Olha, um homem de 31 anos foi preso após cantar pneus de um carro. E pasmem os senhores, além de estar errado, de ter cantado pneu, ter feito gracinha, ele quase atropelou dois militares da PM no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto vai contar essa história pra você. O cara está errado duas vezes, né? O cara cantou pneu ali, fez gracinha na frente da PM e achou que ia ficar por isso mesmo, mas não ficou não. Alfredo Neto, chega trazendo as informações pra gente. Um homem de 31 anos foi preso por desacato e também por condução de veículo automotor embriagado na noite de ontem, já quase começo de madrugada, no bairro Novo Oeste. Por volta das 23 horas e 40 minutos, policiais militares foram chamados pra comparecer lá no bairro Novo Oeste, no Residencial Ema, aonde um homem estaria brigando ali com o familiar. Ao chegar no local pra atender a ocorrência, os policiais conversavam com as partes envolvidas nessa discussão, quando uma outra pessoa virou a esquina cantando pneus e quase atropelou os policiais militares. Os mesmos deram ordem para que o motorista parasse o veículo Gol de cor preto e o motorista apresentava estar embriagado. Com muita dificuldade, ele conseguiu parar o carro. Ao ser questionado sobre os documentos do veículo, o homem disse que não estava carregando essa documentação e que a esposa dele, que era passageira do carro, iria até a casa dele buscar. Os policiais deram ordem para que o homem ficasse no local. O mesmo não teria obedecido e tentado sair a pé, conversando sozinho. Ao ser questionado pelos policiais, o homem teria ofendido os militares, dizendo que conhecia os direitos e que os policiais eram o filho dela. O homem recebeu voz de prisão por desacato à autoridade e por conduzir veículo automotor embriagado. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. É, cidadão, você conhece os seus direitos, mas pelo visto aí você não conhece os seus deveres como cidadão, né? Porque fazer um negócio desse aí, aprontar como o senhor aprontou, o senhor deve estar assistindo a gente nesse momento, né? Aí você complica a situação, né? Além de estar errado, além de querer fazer gracinha na frente dos policiais, você ainda vem desacatar os policiais que estão trabalhando, que são muitas vezes pais de família que estão ali trabalhando também, Aí não, né? Aí não, né? Aí eu vou falar igual o meu companheiro de trabalho da outra emissora, pô, me ajuda aí, né? Me ajuda desse jeito, não dá, né? E aí quer sair por bonzão ainda aí? Não, eu conheço os meus direitos, não é que não sei o quê. E os deveres? Onde é que fica? Para cobrar, para a gente cobrar alguma coisa, a gente tem que ser exemplo. Você está sendo exemplo do quê, cidadão? Hã? Eu pergunto para você agora, eu fico pé da vida com isso, né? Porque um cidadão desse aí pode tirar a vida de outras pessoas, né? Desacatando policiais, complicado, né, cidadão? Complicada a situação. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa, tá? Eu tenho uma dica especial para você, atenção, atenção você que quer adquirir o seu carro novo. Calma, calma que eu tenho uma dica especial. A Aninha já está por aqui, e aí Ana, tudo bem com você? Tudo bem, bem. Ô Ana, vamos falar para o pessoal que está em casa. O pessoal já conhece, porque muitas vezes você vem aqui e quando você chega aqui é para trazer novidades, né? Sempre, sempre coisa boa, né? Sempre alertando aí os clientes até fazer uma compra ideal. E hoje eu vim falar para vocês que estão aí nos assistindo, o que você faz com R$17? Hoje o que você faz, Rodrigo, com R$17? Olha, R$17, rapaz, o preço que está, os alimentos, agora está difícil até de você falar que você toma um cafezinho de manhã, né? Que você toma um cafezinho de manhã, ah? Também você vai comprar marmita. É, você vai comprar marmita e já dá o dinheiro, viu? É, eu vi hoje aqui, o Marmitex é R$16, né? É, mais ou menos isso aí. Hoje, mas assim, para comprar comida, ah, vou utilizar R$17. Porém, mesmo para que eu vá comprar o Marmitex, eu posso levar a minha marmita de casa, né? Para ir trabalhar. E com R$17, hoje, ao dia, você consegue um crédito com a gente da Autoeste de R$42 mil. Olha só que bacana, com R$17? R$17 ao dia. Não, conta só a história direito para a gente. Sim, R$42 mil o crédito. Olha só. Lá você consegue, você pode fazer o que você quiser, desde a troca do seu veículo, até mesmo ganhar um lucro aí nesse crédito, nós vendemos esse crédito também para vocês. Então, hoje, você pensa assim, o que eu faço com R$17 ao dia? Nada. Mas com a gente, você consegue um crédito de R$42. Se você tem um carro aí que custa R$30 mil, R$50 mil, você pode juntar com esse crédito, comprar um carro de quase R$100 mil. R$100 mil, estamos falando. Por apenas R$17 ao dia. Ah, eu vou começar a economizar, hein? Sim, e você que está aí nos assistindo, então não perca o tempo. Vem para a Autoeste Chevrolet fazer um excelente negócio. Não só para a troca do veículo imediato, que nós temos também, mas para você fazer o investimento. Hoje, você vai estar acima da média, você investindo. Você guardando, colocando ali no potinho, R$17 ao dia. E com R$17 ao dia, R$42 mil. Olha só, está na mão, hein? Então, você que está acompanhando a gente agora, nesse momento, não perde a sua oportunidade, não. Passa na Autoeste. Profissionais capacitados vão te auxiliar para você economizar o que é bacana na compra do seu carro novo, né? Com toda certeza. Sempre lembrando e passando dicas, quando a gente quer fazer uma compra segura, que seja feita com especialistas. Na Autoeste Chevrolet, temos um time de especialistas. Avenida Ranufo Marques Leal, R$1981, telefone R$3,221 mil. Vem para a Autoeste Chevrolet para a troca do seu veículo, tanto zero como seminovo, para você fazer um investimento, pegar um crédito de R$42 mil aí. Nós vamos te auxiliar da forma melhor aí que você queira fazer com o seu crédito. Tá certo, Ana? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vamos junto e, ó, vou começar a economizar agora R$17. Não, vou começar a economizar agora. R$17, R$42 mil, você vai ter um crédito. Eu com R$42 mil hoje, olha. É isso mesmo. Aí você vai fazer o que você quiser. Obrigada, Ana. Tá certo. Autoeste aqui em Três Lagos. Você de Três Lagos e toda a região não pode perder não, tá? Dica especial da minha e dica especial também do Pulseira de Prata para você. Olha, a gente segue aqui com o nosso programa. Um homem de 46 anos acabou preso pela força tática do 2º Batalhão de Polícia Militar após ser flagrado carregando um saco com cabos elétricos furtados na madrugada desta terça-feira. Isso aconteceu na Rua José da Costa, ali no bairro Paranapungá, região norte aqui de Três Lagos. O homem que já é um velho conhecido do setor policial por ter diversas passagens por furto, tráfico de drogas, foi flagrado carregando um saco e ao ver a viatura da Força Tática, o que aconteceu na camural ver a viatura da Força Tática? Ele saiu vazado, ele saiu correndo, a sirene cantou, meu querido. Quando a sirene canta, o que acontece? Ó, perna pra quem te quero. Os caras fogem, mas a polícia conseguiu alcançar o suspeito, que durante a revista pessoal, então, encontraram em sua cintura ainda duas facas e um alicate. Por que esse cidadão estava com essas facas e com esse alicate? Por que esse cidadão estava levando esse cabo de fios nas costas, né? Estava levando aí esse tanto desse fio. Ao retornar no local onde o suspeito teria deixado o saco, os militares localizaram, então, dentro desse recipiente vários fios de cobre. Você se recorda que nós trouxemos aqui a informação de que a onda de furtos de fios de cobre aqui em Três Lagos está aumentando e está aumentando muito? Você se recorda? Nós trouxemos aqui no pulseiro de prata e o que eu falei aqui? Eu falei, olha, cidadão, você que está fazendo esse tipo de furto, toma cuidado, porque a sirene vai cantar. E quando a sirene canta, meu querido, ó, é cana, você já sabe disso. Parabéns aos policiais que foram na bota desse cara aí e acabaram prendendo ele. Ele foi para a delegacia, prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado, né? E que isso sirva de lição para outros indivíduos que estão praticando esse tipo de furto aqui em Três Lagos. Aqui o negócio é mais embaixo, meu querido. Você pode praticar o furto, mas você vai ser pego. Ah, mas eu sou mais inteligente que a polícia, né? Uma hora a casa cai, viu? Uma hora a casa cai. E quando a casa cai, a sirene canta, Nakamura. A sirene canta. E a sirene cantou, meu querido. O negócio é diferente aqui, viu? Diferente. Olha, um homem foi preso em Paranaíba, acusado de feminicídio cometido na cidade em terrenos. Ele foi preso por policiais da PRE, da MS 240. Quem tem as informações é o nosso grande parceiro, o Jean. Põe na tela do pulseira. Rodrigo, olá a todos que nos acompanham. Olha, fato lamentável, mas a fuga acabou para ele. Diogo Cardoso de Souza, de 28 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira, na tarde de ontem, na MS 240, por policiais rodoviários estaduais de Paranaíba. Na noite de domingo, dia 22, ele matou a tiros a companheira, Érica Miranda de Souza, de 27 anos. Morta ali na frente dos filhos, um de 2 e um de 9 anos, em uma chacra onde moravam na cidade de Terenos. Ele foi abordado e preso na MS 240, na base da PRE de Paranaíba. O autor tentava ir até Belo Horizonte, onde mora a família, e pagaria R$ 3 mil a um motorista de aplicativo pela viagem. Segundo a polícia, por volta das 13h20, a PRE abordou o veículo em que Diogo estava. E durante a abordagem, o autor estava visivelmente nervoso e dava respostas contraditórias quanto à origem e motivo de sua viagem, até que acabou relatando sobre o crime. Aos policiais, ele disse que estava jantando com sua esposa, Érica Miranda Souza, na chacra onde moravam, quando começaram uma discussão por motivos pessoais, até que, em dado momento, apoderou-se de um revólver calibre 22, que estava escondido no local e desferiu aproximadamente 5 tiros em frente ao filho da vítima. Em seguida, fugiu do local, indo inicialmente para a cidade de Campo Grande, e lá contratou as testemunhas que trabalham com aplicativo de viagens para levá-lo até a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Érica foi morta por volta das 23h30 de domingo. Após atirar contra a esposa, com a qual havia reatado relacionamento recentemente, Diogo teria mandado os filhos dormir com a mãe e, no dia seguinte, pedir ajuda a algum vizinho. Na sequência, o homem entrou na casa do patrão, ingeriu ali, bebeu cerca de 40 latas de cerveja e fugiu. Há informações de que ele foi deixado próximo ao aeroporto internacional de Campo Grande. Por volta das três horas da madrugada, o filho mais velho saiu da casa e andou mais de dois quilômetros para pedir ajuda a um vizinho. E só chegou de volta pela manhã, enquanto a criança de dois anos dormia sobre o corpo da mãe. Testemunhas ouviram um disparo, mas só ficaram sabendo do crime com a chegada da criança de nove anos. Lamentável esse crime que aconteceu na cidade de Terenos. Sabe o que eu fico pensando? O que eu fico pensando aqui? Como é que fica essa criança, né? Essa criança que ficou sobre o corpo da mãe aí. Como é que vai crescer essa criança? Sabendo que um crápula desse aí fez uma ação dessa. É complicado a situação. É aquilo que eu falo, né? A polícia trabalha, 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 mas quanto mais a polícia prende, quanto mais a polícia vai lá e faz o seu trabalho, parece que esses indivíduos, eles brotam, né? Eu não sei de onde vem esses indivíduos, eles brotam assim, vai brotando. E aí a polícia vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Mas muitas das vezes, a gente sabe no que dá, né? As nossas leis são leis defasadas. Aí nós já sabemos onde vai chegar. O cara vai preso, o policial vai lá, prende, faz o seu trabalho, e a justiça vai lá e solta esse cara novamente. E aí o que acontece? Ele volta a praticar esse tipo de crime de novo. Muitos crimes de feminicídios que nós já trouxemos aqui no Pulseira são reincidentes. Ou seja, o cara vai preso, e aí vai lá, é solto, ganha liberdade, ele volta e vai lá e acaba praticando esses crimes, acaba matando a mulher ou acaba tentando matar a mulher. É complicado a situação. Em que país nós estamos vivendo, hein? Enquanto não mudarem as nossas leis aqui do Brasil, nós vamos continuar vendo casos como este aí. Vai preso, já sabe, na certeza, que logo, logo vai estar solto de novo na rua, vai estar praticando outros crimes contra mulheres, novamente, complicada a situação. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial rapidinho, mas antes, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá na nossa live aqui. Um abraço especial à Lívia Caroline. Beijo pra você, Lívia. A Cidinha Alencar também participando com a gente. A Angélica Rodrigues da Silva, ela tá falando boa tarde. Boa tarde pra você, minha linda. Luciano da Silva também. O Alessio Pereira participando com a gente. A Célia Ribeiro, a Maria Vitória, o Sandro Lance Pedroso. Tá todo mundo ligadinho aqui na nossa live, você vai lá e interage com a gente, tá? Pode ir lá nas nossas redes sociais, do JP News, da Cultura, TVC. Participa, manda a sua mensagem, que eu vou ler a sua mensagem, vou ler o seu recadinho, vou mandar aquele beijo, aquele alô especial pra você. Tá bom? Tamo junto? Vamos pro intervalo, né, diretor? Vamos pro intervalo, a gente volta já já com mais informações policiais pra você aqui no meu, no seu, no nosso, Pulseira de Prata. Volto já. Pulseira de Prata O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês pra você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Está aqui com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Deixa eu falar uma coisa, Matheus. Está me ouvindo aí, né, diretor? Você tem que colocar a música do Cordeirinho no seu... Lá no seu... Como fala? É repertório? É, você tem que colocar no seu repertório. Aí você faz um rockzera pesado lá, que nós vamos trazer aqui no Pulseira. Você vai dançar, fazer a coreografia aqui. Pode ir. Tá bom? Ai, ai, ai. Eu me divirto nesse programa, viu? Ó, bom saber que você está no meio de nós. Estamos de volta aqui com a nossa Pulseira de Prata. Vai participando com a gente, manda a sua mensagem. Estamos na live ao vivo. Você pode interagir na nossa live. Você pode mandar beijo, abraço para quem você quiser. Fiô, esse programa é seu, tá? Manda um abraço para quem você quiser. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Não é o programa Pulseira de Prata, é o programa Pulseira do Povo, meu querido. Aqui é o povo que manda, tá? Estamos juntos, estamos juntos. É, meu querido. Vamos nessa. Vamos aqui na 1 aqui, ó. Na verdade, na verdade, agora... Agora, preste atenção. Preste atenção. Eu quero que você que está em casa acompanhando a gente, preste bem atenção nessa informação que eu vou trazer para você. Porque, assim, muitas vezes a gente fala, né? Ah, vamos falar, vamos falar de polícia, vamos falar de tudo e tal. O pessoal já fica esperando a tragédia acontecer, né? O pessoal gosta de tragédia. Eu vou te contar. Mas, olha, essa informação aqui choca o meu coração, sabe por quê? Porque nós falamos bastante sobre essa questão do trânsito. Muito importante a gente falar e conscientizar você que está acompanhando aí para que você tome cuidado no trânsito, para que você utilize o cinto de segurança. Ó, já faz o quê, né, diretor? Uma semana que eu estou falando aqui sobre esses cuidados no trânsito, já que nós estamos no mês, terminando aí o mês de maio, que é o mês do Maio Amarelo, mês de conscientização nacional contra acidentes de trânsito. E olha só, uma colisão entre duas carretas na noite desta segunda-feira chamou atenção devido às cenas dos veículos pegando fogo. E por um ônibus também, que inclusive carregava universitários lá de Água Clara, que quase se envolveu nessa colisão. O Alfredo Neto tem as informações e vai trazer para a gente. Dá uma olhada só no que restou dos veículos. Põe na tela do pulseiro. Muito bom dia. Uma equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde de ontem, no dia 24, duas cargas de contrabando e descaminho. A primeira abordagem ocorreu próxima da uma hora da tarde, quando os PMs realizavam a fiscalização na MS-164 e abordaram um veículo Fiat Uno, de placa de Anastácio. O veículo era conduzido por um homem de 45 anos e, durante a vistoria veicular, foram encontradas diversas caixas de cigarros, pneus de origem estrangeira, sem a documentação legal de importação. A segunda abordagem ocorreu próximo das três horas da tarde, durante a fiscalização na mesma rodovia. Os militares abordaram um veículo Celta com a placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 32 anos. Os PMs vistoriaram o automóvel e encontraram mercadoria de origem estrangeira também, sem a documentação legal de importação. Dentre as mercadorias que foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Dourados, estavam pneus, cigarros e até bebidas, além de outras mercadorias. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 54.950. É com vocês. Tá certo, Gileal. Essa aí é uma outra matéria que o Gileal trouxe pra gente, referente a esses contrabandos que estão acontecendo na região fronteiriça. A gente sabe que muitas vezes, né, muitas vezes, algumas cargas de contrabando passam, mas na maioria das vezes, a polícia vai em cima, a polícia bate e a polícia consegue recuperar e consegue prender esses indivíduos. Nesse caso aí, foram apreendidos, você viu aí, pneus, muitas coisas. E o que eles utilizam? Eles vão pro Paraguai, muitas vezes eles vêm com o pneu dentro de outro pneu. Nos carros, principalmente, os indivíduos estão agindo dessa forma, né? Eles colocam o pneu dentro de outro pneu, não sei como, né? Mas conseguem colocar o pneu dentro de outro pneu e vêm com esses pneus e passam esse tipo de mercadoria. Só que quando eles chegam no estado, na fronteira, o policial, claro que é inteligente, o policial é safo. O policial vai fazer aquela revista e, na maioria das vezes, consegue pegar essas parafernadas todas contrabandeadas. E na fronteira tem muito disso. A polícia tá agindo bastante pra tirar de circulação esses traficantes, esses contrabandistas, que estão tentando passar esses materiais ilícitos também pra dentro do estado, né? Mas muitas das vezes, cai uma carga pequena aqui, a maioria das grandes passam, né? Mas quando entra no estado, aí a fiscalização é mais ferrenha. A polícia vai em cima e, na maioria das vezes, a polícia consegue pegar e apreender esses indivíduos. Parabéns à polícia aí que atuou nesse caso, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa, vamos falar da panorama materiais de construção, opção ideal pra sua reforma, pra sua construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e, claro, né? Ótimos acabamentos, sempre proporcionando a você sofisticação pra sua obra. Vai construir, vai reformar? Panorama materiais de construção. Os melhores preços, as melhores condições de pagamento você encontra lá. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, minha senhora. Minha senhora tá pelo rádio, minha senhora. Vai lá, pega lá o papel, a caneta, pega o celular aí, anota, 3521-1684. 3521-1684 é o telefone lá do Panorama Materiais para Construção, tá bom? Já sabe, construir ou reformar Panorama Materiais para Construção é a sua maior e melhor opção, tá bom? Tamo junto. Passa pro ladinho que você fala que você viu no pulseiro aqui, vai ganhar um descontinho especial lá. Bota na conta do Ricadinho lá, né? Ou bota na conta do Nakamura. Pode falar, eu vi lá, o Nakamura pediu pra eu vir aqui. Depois, desconto da folha de pagamento dele aqui no Grupo RCM, tá bom? Tamo junto, pode ser, Nakamura? Pode ser assim? Tá feito? Tá, tá. Aí ele faz igual o... Como é que é? O luva de pedreiro lá? Sim! Tá certo, tá aí pra você. Panorama Materiais para Construção. Bom, agora sim a gente vai falar sobre esse acidente. Acidente gravíssimo que aconteceu aqui próximo a Três Lagoas. Uma colisão entre duas carretas na noite desta segunda-feira, que chamou atenção devido às cenas dos veículos pegando fogo. E também, um ônibus de universitários que vinha de Água Clara quase se envolveu nesta colisão. Alfredo Neto tem as informações. Põe na tela da pulseira. Vamos lá. Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer próximo ao Bar do Pombo, quilômetro 85 da BR-262. Por lá, duas carretas acabaram colidindo frontalmente e pegando fogo. Um ônibus escolar que trazia universitários de Água Clara para Três Lagoas quase se envolveu no acidente e precisou ficar parado na estrada por conta de avarias no para-choque. Um caminhão guincho também se envolveu no acidente. Felizmente, nenhum ferido. A Polícia Rodoviária Federal precisou impedir o trânsito por cerca de uma hora no trecho que fica entre a divisa de Três Lagoas e Água Clara para que o Corpo de Bombeiros conseguisse conter as chamas dos caminhões que acabou alastrando para o matagal que tem à beira da estrada. No acidente, uma carreta tritrem utilizada para transportar eucalipto que estava vazia e no sentido da Água Clara para buscar madeira acabou sendo atingida frontalmente por um caminhão Mercedes-Benz, carreta tipo 1938, utilizada para transportar máquina, que invadiu a faixa contrária e bateu no outro caminhão. Após o trabalho do Corpo de Bombeiros de conseguir conter as chamas e liberar a pista, tirar as sujeiras, a Polícia Rodoviária Federal liberou o trânsito. Agora, um laudo da Polícia Civil vai indicar quem estava errado o que aconteceu, já que poucas informações foram repassadas sobre as causas do acidente. A única informação que obtivemos é que neste acidente, quatro veículos acabaram se envolvendo. Duas carretas que acabaram destruídas pelo fogo, um caminhão guincho e um ônibus escolar. No ônibus não houve nenhum ferido, apenas um passageiro que acabou sofrendo um corte na boca, mas não precisou de internação. Graças a Deus, nesse caso aí, no ônibus também não tivemos nenhum ferido, mas aqui vale ressaltar os cuidados que você tem que ter, não só dentro, mas como fora da cidade também, utilizar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, enfim. E quando acontecer algum acidente ou algo do tipo, você precisa parar no acostamento, sinalize, é importante que você sinalize para que outro veículo que vem atrás, de repente, não ocasiona um acidente ainda maior, tá bom? Bom, gente, ó, não temos tempo mais para nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fica aqui de não, bebê. Volto com você amanhã, a partir do meio dia e meia, com muita informação do setor policial aqui no nosso pulseira de prata. Ó, gente, deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, o negócio do Nakamura é brincadeira, viu? É brincadeira, ele já falou pra mim aqui, que não vai pagar, é brincadeira, eu tô brincando, viu? Ô, Naka, beijo pra você, tamo junto! Forte abraço, a gente se fala, a gente se vê, até mais!